Música O vereador Alexandre Vilela falou sobre problemas no serviço da Sabesp em Taubaté, como falta de água e água suja. Ele apresentou requerimento para que engenheiros da concessionária prestem esclarecimentos na Câmara. É uma empresa, vereador Paulo Miranda, que está trabalhando no município sem contrato. Deve mais de 100 milhões para a gente, 100 milhões para a população de Taubaté. Não assinou o contrato ainda, não pagou, não pagou os royalties mensais que essa casa aprovou. O vereador Nunes Coelho não pagou. Então está trabalhando. E essa água que vai para a casa das pessoas passa no hidrômetro. Só que o hidrômetro não é inteligente, ele não sabe que é água suja. O hidrômetro roda, roda. E o que acontece? Essa pessoa paga por uma água que não vai usar. Hoje o rapaz me ligou e falou assim, eu joguei fora 5 mil litros de água da minha caixa d'água. 5 mil litros, tive que jogar fora. E quem paga essa conta? É o consumidor? É a Sabesp? O Claudio Catayama falou aqui, não, só ir lá que a gente resolve. Não é só ir lá, não. Qual foi a questão das contas de água? Muita gente não foi até a Sabesp, mas mais de 50 mil pessoas foram ressarcidas. Alexandre Vilela divulgou os direitos dos consumidores em relação a problemas de abastecimento de água. A Sabesp não pode cobrar conta na totalidade, ela tem que colocar na média. Então essa água que foi para a sua casa, você não precisa pagar porque ela não vai cobrar. Só que ela não divulga isso. Segundo ponto, a caixa d'água. A sua caixa d'água entra com essa água toda suja e barrenta, você tem que lavar. Quem que vai lavar? Quem que vai pagar? É você? Não. A Sabesp manda fazer três orçamentos. Mais barata ela paga, a pessoa vai na sua casa e limpa lá. Mas ela divulga isso? Não, não divulga. Sua roupa que você vai lavar, a dona de casa ou o dono de casa que vai lavar a roupa lá, não viu que a água tá suja e entrou na máquina de lavar, perdeu, perdeu. A Sabesp tem que pagar. Tá mandando hoje mais 62 pessoas com roupa pra lavar em alguns locais em Talbatei, tá pagando. Só que não divulgam isso, porque tem que trocar um fraco.